o rapinho que a gente começa o vídeo queria passar comunicado muito dá para vocês que é para o meu corte mais uma vez ó eu queria dizer uma coisa que eu nunca disse aqui mano sempre desde que mora no comunique para vocês você aí que trabalha na faculdade né faz outra coisa para você consegue usar o discorde para enviar arquivos você consegue para fazer reuniões também meu parceiro não perde tempo já cola lá vou deixar aqui na descrição e olha não esquece a galera também que gosta de que gosta de participar dos 4v4 olha lá também que lá tem tudo então não é nóis vamos para o vídeo agora valeu todos juntos valeu E aí E aí E aí E aí Onde foi? Tá resolvendo alguma coisa, certeza Temos graças a dois O teu pai é um boi O miserável Rugal Bora, bora, bora Vamos passar aí, vamos passar aí, Fabrox Croca, croca, croca Bora fazer uma promessa aqui nós quatro Uma promessa A promessa é o seguinte Eu quero dar um boia Todos vocês querem A gente tem que prometer um pro outro Quem não der boia vai ter que fazer alguma coisa Aí ficar a casa branca é como é? Casa verde é onde é? Vou ficar essa casa aí em pó Só que é doado aí mesmo Já tem gente no Harry Potter aqui, pô Mas essa casa aí é ruim de sair, pô Eu acho melhor essa verde aqui, ô, nós cá Não, é melhor verde aqui Não, é melhor verde aqui Não, tá bom aí, não Essa de Harry Potter é impossível de sair daí, pô Impossível, você não tem escola Tomar um tiro de outro lado É Escola é bom Já tô na verde, já tô na verde Já tem, já tem, já tem Fica na verde também, nossa Ô, Babrox Essa notícia é boa ou é ruim? Será ruim? Puro aiva Eu o que? Eu o que, filho, rapariga Marcai com as caixas, marcai com as caixas Lira nele, lira nele Toca no drop aí Mano, eu não quero nem ver Mano, eu não quero ver nenhuma file de marcação aí, mano Toca tudo aí, não quero ver nenhum ponto cego Vamos aí, o ponto cego É que pra baixo tem dois squads É, dois, olha aí o quanto Olha o tanto aí Um, dois, três, cinco squads em toque Um, dois, cinco Tinha na glácia esperando Tinha os marinhos Tinha no marcado É, dois, três, três, três É, dois, três, três É, dois, três, três Dazeiro Mas, cara, tem Oxe, drogou, velho Eu vou dentro de cloque Tu acha que ele tá mesmo, Babrox? Vou lá só pra noite Por aí não, por aí Eu vou dentro de cloque Agora como é que eu vou subir na casa Se eu tenho mina Vou restaurar minhas mina agora Se do cabrão, vai lá pro outro lado Pode subir pelo lado que o bicho pai botou, né, mano Estourei, mano Compou o jogo Eita, Babrox Talvez Pode ir pra bala, mano Não, já me morei finalizado na hora, já, mano Para de cair aí Liga Cara, quem dá dano Joga pra dar Mano, já pegaram o dinheiro aqui, né, mano Já pegaram o dinheiro aqui, né, beleza É de vocês, pode levar Não foi, eu tô gerando dinheiro aqui, mano Tem muito dinheiro aqui no... Colou três e grossa Colou três e grossa aí no dropper Deve ser porque eu só adoro uma com ela Pô, tomara que eu lanço, mano Três e tá gostosinho na vez Bora três, cara Eita, cabrinho Cara, agora eu dei três, olha assim Agora eu tô de cria, pô, tá maluco Deixa as pra gente Passa que eu rime no seu dentro Me dá to ruim de ruxo, eu tô de um Bra, bra, filho, já acho Lança, Babrox toca, bicho pra dança É um lança, Babrox toca e bicho pra dança Ah, é pegando Já tem gofada essa, bicho pra dança É que tem no tic-tac Ele tá aquele cara lá, mano, no muro Ele tem uma gofada, hein? Não vou guardar o churrasco, não Só vou matar um cara, quero matar o espalho Dê 1.100 lá, DT1 Pra falar, deixa eu narrar, deixa eu narrar Tô gravando Será que eu ia dar 1.100? Tô narrando, deixa eu gravar pro canal Aí, aí, ó Deru B3, 1.100 e 4 É Quase que eu rime no... Ixi, cabrinho, quase que eu dei aqui também Quase que eu rime com o sapato Quase que eu rime com o sapato Derrubei um É, que você sabe na panne Derrubei o do muro, derrubei o do muro Vai, vem salvar agora, provoca, vem salvar agora Tá carro, tá carro Tô, tá carro Boa xa, xa Não, aqui no xa, tá maluco É o xa? Pra que, mano? Já fui na hora de jogar Tá no xa, tá lá no xa Tá lá no xa, tá lá no xa Na xa, vamos no xa lá É bom xa Muito viado, muito viado. Muito viado, muito viado, muito viado. Muito viado, muito viado. Eu tô só de AR, pô. Ele tá muito cagado, velho. Eu tô de AR, vou de AR. Cuidado, tem um do mundo. Tem um do mundo aí, Babrax. Sai de baixo não. Tem um do mundo aí. Cadê a W, Babrax? Cuidado. Ah, não, quer dizer que eu tô pro A. Vou não chegar lá pro A, vou não chegar lá. Vou ir, rapaz. Tá aqui, tá aqui. Vá comigo agora, bro. Deu boa. Deu boa aí, Zevedo. Minha ajuda, mas vida. Vamo, 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 vamo. Boa, boa. Mano, mano, seis segundos pra vir a safe. Outro nasce aí, ó. Outro nasce, Babrax. Os caras tão trocando bola aqui, na minha frente. Bora, vamo simbora, vamo simbora. Já vai descendo, bicho pai. Pega safe, bicho pai, pega safe, pega safe. Já tá safe na minha frente aqui, já, mano. Vamo pegar a skipinha aí, pô. Sim, sim, os caras tão dura... Com a gente tem que tomar cuidado aqui no skipinha da guarita. Vou pegar com o Brabox, ó. Cê tem munição de lança? Babrax, dá pra gente deixar na direita aqui, véi. Os caras tão tudo bagaçado. O da guarita já ficou sem capa, já. Tô com multi-granada. Volta, bicho pai, volta, bicho pai. É melhor você ficar aqui, pô. Olha, eu tô no meio da safe, tá maluco, será que nada? Já vim com ele, pô. Mas vou ficar na direita aqui, vamos marcar a ponta aqui. Derrubei um, derrubei um lá em cima. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Finalizei. Outro na guarita. Quebre um, quebre um gelo, dei 42 nele. Derrubei outro na guarita. Finalizando. Finalizei. Outro no gelo, outro no gelo. Outro no gelo na frente. Tá correndo. Matei outro. Tem outro gelo vermelho. Matou, Babrox? Tô meio da direita, tô meio da direita aí. Deu bem. Cuidado, Spy. Boa. Casa do Harry Potter tem. Tem nem pouco não, viu? Na guarita ainda tem, viu? Se liga. Deu bem, derrubei um lá. Quase derrubou um, quase derrubou um. Quase derrubou um, aí. Vamo aqui. Batei dois. Vamo aqui. unprecordou um. Eu falei que nas ruas dos cia, pô. Falei, caramba. O casca. Oxe. Mata, cara! Caraca, deixa eu botar só o capa do MP40, só o capo da Yalfe. Granada, pequena, pequena. É porque também eu não peguei aqui o lado do Harry Potter não, pô. O cara ficou um tiro. Acho que foi o a Zé que matou. O cara se eliminou lá no Harry Potter. Foi, não foi? Transcrição e Legendas Pedro Negri